Eu Venho Lá Eu Venho Lá Eu Venho Lá Eu Venho Lá De Onde O Sol Levanta Cedo De Manhã Tenho A Conchego Com O Show Da Passarada De Tadezinha Se Apresenta Sirema E Tem Cena De Cinema Com Balé Da Sandorinha Eu Venho Lá De Onde Reina A Natureza Onde A Justiça É Franqueza No Palácio Liberdade Nessa Cartilha O Sertão É A Escola Professor É A Viola Ensina Felicidade Jornalado 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 Dormenhor E aí